Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrente Mas esse é o léo da 17, sucesso camoleirada Vem Camida, vem Camida, vem Camida Vem Camida, vem Camida, vem Camida Sucesso camoleirada Vem Camida, vem Camida, vem Camida Vem Camida, vem Camida Tem DJ Pablo, hein? Não havia que é putaria, então vai abrir o cozinho No baile do Cesarão, eu vou te jogar leite Não havia que é putaria, então vai abrir o cozinho No baile do Cesarão, eu vou te jogar leite Não havia que é putaria, então vai abrir o cozinho No baile do Cesarão, eu vou te jogar leite O DJ do baile tá tocando, é dele que as piranhas gostam O DJ que tá tocando, é dele que as piranhas gostam Mais de quatro rebolão, tu joga a bonza na pera Joga a bonza na pera, vai de quatro rebolão, tu joga a bonza na pera O Pablo RB vai mandar paz que entende e ri essa pé O Pablo RB vai mandar paz que entende e essa pé Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré A boca de beca e vanda, vai de quatro rebolão, tu joga a bonza na pera Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré Mas esse é o leal da 17, sucesso da mulherada Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré Pega a piqueira, é reta, coloca na tua xeré